Nós estamos aqui em Apinharés, no primeiro encontro de interação Apinharés montada pela educação com o Dr. Silvio Baila, diretor da TIF, e é um órgão que trabalha diretamente com o baixo, a uso de droga, que trabalha com os estudantes. Ele vai explicar melhor para a nossa pesquisa como é o funcionamento da TIF e a vinda dele hoje em Apinharés, a convite do Ministério Público da Prefeitura de Apinharés nesse encontro que vai se envolver com o CIF. Bom, é um convite feito realmente pelo prefeito da cidade, o Dr. Voz, pela Secretaria Municipal de Educação. É um trabalho, uma outra tarefa conjunta, entre a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza com a Secretaria Municipal de Educação de Apinharés e o Núcleo de Mediação de Conflitos, lá da Prefeitura Municipal de Fortaleza. A DIPRE, ela trabalha, é um setor da Polícia Civil, que trabalha na prevenção ao uso de drogas e combate à violência urbana, doméstica. Nós temos profissionais em várias áreas, são psicólogos, são assistentes sociais, são professores, todos policiais do estado do Ceará, que prioritariamente levam o conhecimento das escolas, dos estudantes, aos professores, aos coordenadores, a multiplicadores, destas os malefícios da droga na sociedade. Sabemos hoje do ranking, um tanto quanto indesejado para o Ceará, o ranking da violência. Nós tivemos agora um número um pouco mais fruto, até o dia 10 de fevereiro, em torno de 500, o obsídio no estado do Ceará. É uma estatística, um tanto quanto, lamentável. E esse momento faz com que nós, realmente, como está aqui na minha praia, nós estamos dando as mãos, né, na sociedade local, com a sociedade civil, com a sociedade que é a fortalizense, para que a gente possa, justamente, levar, disseminar essa cultura do antidroga, do combate à violência. Nós, agora, recentemente, estivemos no IPPO2, no Instituto de Presídio, o professor Olavo Oliveira. Estamos com a ação, também, com a Secretaria de Justiça do Estado do Ceará, levando para as famílias que estão sofrendo, que são famílias doentes, em decorrência da situação doente familiar, que é o marido, é o filho, um setor de acolhimento. No momento que a visita acontece, lá no Instituto de Presídio, nós montamos agora, vai dar início, agora, dia 10, essa caminhada, essa força-tarefa, juntamente com a Sérgio e a S.P.D.S., com a Secretaria de Justiça do Estado do Público, levando palestras, levando um momento de reflexão para os familiares, e isso reflete, também, na cultura, no tratamento do presidiário de lá estar. Então, a gente vê, hoje, que o Ceará, a juventude, infelizmente, a cada dia que passa, vem se dessocializando, devido a essa disseminação ingrata, que é a droga. Então, esse trabalho da gente aqui, hoje, é levar conhecimentos científicos, sociais, acerca dessa problemática, justamente com o professor que aqui está, para que eles possam, na saída da gente daqui, levar esse trabalho à frente, e estaremos, evidentemente, fazendo a causa devida ao acompanhamento, e voltaremos aqui na cidade, quando for necessário. Vamos deixar a consciência plantada. Tem o NUCA, que é um setor aqui da escola, de jovens e adolescentes, que já trabalham, já são estudantes, são pequenos multiplicadores já nessa área. Então, o objetivo maior é isso, levar a conscientização da população num total, iniciando na escola, evidentemente, a essa cultura da disseminação dos malefícios da droga, e combate à violência. Eu quero deixar o espaço aberto, inclusive, para o mais alto, se eu queria acrescentar. Bom, eu queria acrescentar que é um momento muito salutar, não só para a sociedade de Apuiares, mas sim para o Estado do Ceará. São programas que têm que ser disseminados para outras cidades, incluindo o interior do Ceará, para a capital, Fortaleza, e, inclusive, realmente, um trabalho que pode ser mostrado até extra-muros para outros estados. A gente vê que a sociedade civil está hoje dentro da escola, tem professores, tem produtores, desculpe, tem os conselheiros tutelares aqui na escola, tem o promotor de justiça, tem companheiros da polícia militar. Então, a gente vê que todas as secretarias, de educação, de infraestrutura, de ação social, de segurança pública, a secretaria de justiça, todos estão incluídos nessa missão, justamente, de trazer a paz. É o tanto que a gente necessita para viver, para ter uma sociedade justa e mais solidária. Legenda Adriana Zanotto